Olá crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos trabalhar no nosso livro de atividades em português, página 22. Abra uma apostila e acompanha a leitura da professora. Unidade 6, comidas daqui e de lá. Receita, número 1, leia este texto. Bolo de milho, ingredientes, uma lata de milho verde com água, um vidrinho de leite de coco, uma xícara de leite, duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha de milho em flocos, duas colheres grandes de margarina, três ovos, uma colher de sopa de fermento em pó. Modo de preparo. Junte tudo no liquidificador e bata muito bem. Ligue o forno, passe um pouco de margarina numa forma redonda, de furo no meio, esfarinhe, despeje nela a massa e leve ao forno médio, já aquecido. Deixe assar durante uns 55 a 60 minutos. Espete com um palito, se sair seco, já está assado. Tire do forno com um pano, espere esfriar e desenforme em cima de um prato grande. Bom apetite! Terceiro ano. A número 2 pergunta o seguinte, o texto que você leu é uma notícia, uma receita ou uma dica de alimentação? Uma receita. Muito bem! Então faça um xizinho ali ao lado da palavra receita. Fizeram? Vamos dar continuidade então lá na página 23. A receita está dividida em duas partes. Quais são elas? Ó, voltem ali. Quais são elas terceiro ano? Ingredientes e modo de preparo. Muito bem! Escrevam lá no número 3 da página 23. Ingredientes e modo de preparo. Número 4. Com base nas imagens, identifique e registre os ingredientes da receita de brigadeiro. Em seguida, destaque do material de apoio o passo a passo dessa receita e cole os passos na sequência correta. Terceiro ano. Primeiro passo, brigadeiro. Ingredientes. Vamos escrever ali os ingredientes, ok? O número 1 está mostrando o que? Uma lata de leite condensado. Então escrevam aqui do lado, uma lata de leite condensado. Segunda imagem, uma colher de sopa de manteiga. Estão vendo ali a quantidade de colher? Então ó, uma colher de sopa de manteiga. Escrevam. Terceiro desenho. Quantas colheres estão aparecendo ali? Quatro. Muito bem, então escrevam lá. Quatro colheres de sopa de chocolate em pó. E o último desenho? Chocolate granulado. Aí não fala a quantidade. Só escrevam lá. Chocolate granulado, ok? Vou repetir rapidinho. Na primeira linha, uma lata de leite condensado. Na segunda linha, uma colher de sopa de manteiga. Terceira linha, quatro colheres de sopa de chocolate em pó. E na quarta linha, chocolate granulado, ok? Agora, lá no material de apoio, vocês vão destacar essa folhinha aqui. Destaquem uma por uma aqui, para vocês colarem na sequência correta, ok? Terceiro ano. Como é que é o modo de preparo do brigadeiro? Acho que todo mundo sabe, né? Destacaram? Coloquem aí na ordem que vocês acham estar correta. Colocaram? Vamos conferir, então? Número um. Primeiro. Misture os três primeiros ingredientes em uma panela. Certo? Dois. Mexa com uma colher de pau em fogo baixo, com cuidado para não deixar grudar. Três. Deixe ferver e continue mexendo, até que aos poucos comece a engrossar. Quatro. Quando perceber que a mistura parece estar desgrudando do fundo, o doce está no ponto. Cinco. Tire do fogo e espere esfriar. Seis. Com uma colher de chá, pegue pequenas quantidades do doce e enrole na mão, untada de manteiga, formando bolinhas. Sete. Passe no chocolate granulado e coloque em forminhas. Deu água na boca, né? Terceiro ano. Quem é que vai fazer essa receita aí em casa com as mães? Hum? Não esqueçam, criança não pode ficar sozinha na cozinha, ok? Deu certo? Conseguiram fazer os passos corretamente? Sim? Então vamos dar continuidade lá na página 24, ok? Verbos no imperativo. Número cinco. Releia um passo do modo de preparo do bolo de milho. Espete com um palito, se sair seco já está assado. Terceiro ano. Vamos lá, olha a nossa última aula. Letra A. Qual palavra indica uma ação a ser realizada? Qual é a palavra? Espete. Muito bem. Então escrevam lá. A palavra espete. Escreveram? Letra B. Essa palavra é um substantivo? Um verbo? Ou um adjetivo? Um verbo. Muito bem. Então faça um x lá ao lado da palavra verbo. Letra C. Essa palavra está indicando o quê? Terceiro ano? Uma afirmação? Uma orientação? Ou um desejo? Uma orientação. Muito bem. Está orientando a fazer algo. Então faça um x lá onde está escrito uma orientação. Quando uma forma verbal dá uma orientação ou expressa um pedido ou até mesmo uma ordem, dizemos que está conjugada no modo imperativo. Certo? Lembraram? Número 6. Relacione as colunas indicando o que os verbos usados no modo imperativo expressam em cada frase. Vamos lá? Ó, ordem, orientação e pedido. As frases são, fique quieto, por favor, siga em frente, coma doce somente de vez em quando, colabore com nossa causa e doe as roupas que não usa mais, faça silêncio. Depois de recortar o papel, pinte a figura como desejar. Terceiro ano, qual das frases ali indica ordem? A primeira, fique quieto. Muito bem. E a penúltima, faça silêncio. Então, vamos lá. Liguem corretamente. Ligaram? E agora, qual delas indica a orientação? Por favor, siga em frente, coma doce somente de vez em quando. E a última, depois de cortar o papel, Pinte a figura como desejar. Então, ali, orientações 3, ordem 2, ok? E a última, qual delas está mostrando um, está expressando um pedido? Colabore com nossa causa e doe as roupas que não usa mais. Muito bem. Terceiro ano, liguem corretamente, conforme a orientação. Ligaram? Ligaram? Qualquer dúvida, a prof está à disposição.